E como eles vêm do céu? Como é que vocês viram isso? Como é que vocês sabem? Eles contaram pra gente que eles são de lá, mas pra gente, na verdade, eles moram debaixo da terra. É muito esquisito a terra. Eles moram embaixo e dizem que vêm das estrelas. Eles moram debaixo da terra. A gente acredita, logicamente. A gente já viu como eles vão e como eles voltam. Mas eles moram aqui, eles são daqui. Eles não vão embora. De vez em quando eles retornam de onde eles vieram, alguma coisa assim? Alguns vêm visitar. A maioria mora aqui embaixo. E eles nos acolheram agora e nós estamos construindo mais galerias pra eles e pra nós. Agora que nós temos que ir embora todo mundo e se defender, né? Então a gente tá fazendo uma coisa juntos pela primeira vez. Mas antes a gente ficava em cima da terra, eles embaixo. A gente se via só quando tinha que se ver. E não tinha que todo mundo ficar entulhado junto desse jeito, nessa loucura de estar agora. Quer dizer que vocês estão construindo alguma coisa subterrânea? Uhum. A gente tá alongando os túneis pra ir logo pras outras cidades que antes a gente ia por cima, pela terra andando. E agora a gente vai pro baixo, porque não dá mais pra subir. Se a gente subir, a gente vai morrer. E quando os que vêm visitar esses deuses, eles vêm do céu? Como é que eles vêm? Vêm de nave? Vêm de... do que que eles vêm? É, eles vêm dentro das luzes, né? Luzes. É, e quando a luz chega perto, ela deposita eles aqui na outra luz. Eles só dão as luzes, é difícil de explicar. É de uma luz pra outra, pra outra luz, e vem outra luz, e aí tá aqui. Bom. Entendi. A gente não pode ficar olhando. Se a gente fica olhando, fica cego. Muita gente já ficou cego. Não pode ficar olhando. Então agora, eu vou contar de um até três. Vamos caminhar cinco anos à frente. Nesse mesmo... Vamos lá. Um. Caminhando cinco anos à frente. Dois. Cinco anos mais velha. Três. Quatro. Cinco. Onde você está agora? Mudou alguma coisa? No mesmo lugar? O que aconteceu? Nesses cinco anos. Tô sentada aqui numa mesa. Um monte de coisas sendo preparadas aqui nessa casa. E aí, tem alguma coisa mais tarde, a gente precisa comer agora. Nesses cinco anos, vocês foram descobertas, a cidade foi descoberta de alguma maneira ou não? Não, mas tem um plano de ir embora agora, daqui onde a gente tá. Temos que evacuar aqui também. Aí tem que começar o plano para avisar as pessoas todas, porque o pessoal, assim, entre guerreiros, guardas, caçadores, etc., se mobiliza primeiro. Aí vai chamando as pessoas simplinhas, com criança, com doente, com velho, a gente vai organizando para todo mundo poder ir embora junto. É isso, com uma delegação na frente e outra atrás. E isso já aconteceu várias vezes, eles estão acostumados já, mas aí parece que vai ter que apressar um pouco aqui, o pessoal vai ter que começar agora. Aí quando eu terminar de comer, eu vou. E seu marido, seu filho, tem visto ou não? Não. Não, não viu mais? Não vi mais. Meu filho deve estar bem, porque as mulheres cuidam das crianças todas juntas, né? Então, não tem problema. Eles sabem que eu tenho mais o que fazer. E você recebe alguma orientação especial desses seres? Claro, a gente tem que conversar o tempo todo, porque eles vêm de cima, eles sabem dizer onde estão os homens, né? Daí a gente pode se mobilizar para ir para o túnel leste, túnel oeste, vai para essa cidade, para aquela. Se alguém foi atacado, tem como salvar, a gente vai, se não tem, não vai. Mas eles olhando de cima, se eles não olharem de cima, a gente não vai saber o que fazer aqui embaixo. A gente não sobe mais, já faz muito tempo que eu não sei mais o que é o sol, não pode subir mais. Nós estamos em algum lugar em que a gente não tem como subir mais. E você imagina que essa orientação que você recebe deles é porque você é um deles? Não, eu não sou. Não? Mas, bom, eles dizem que todo mundo é filho deles, então, na verdade, todo mundo é filho deles. Mas, não, eu sou como qualquer outra das pessoas aqui. Apesar de que a gente aqui, a gente parece mais com os nossos irmãos do que os outros que moram há mais tempo lá em cima. A gente é um pouco mais clarinho, mas, também, a gente está tanto tempo aqui embaixo, sem sol, que eu acho que a gente está perdendo a cor. Entendi. E a saúde? Está difícil. A gente está comendo muito mal. Então, trabalhar se torna muito, muito, muito sacrificado aqui. O que é mais difícil? Falta comida? Falta água? O que falta? O mais difícil é que agora todas as turmas são rudimentares. É muito difícil de passar. Ah, estreito também? É estreito e desaba pedaço e pinga. E tem pedaço de raiz de árvore que fica batendo na cara das pessoas no escuro. Tem lugar que você não pode acender uma tocha que a gente morre com a fumaça. Tem vezes que os irmãos conseguem passar nada que ilumine para a gente. É muita gente morando embaixo. Não dá para morar tanta gente aqui. Está impossível. Eles estão falando aí para dar um jeito de a gente parar muito longe e a gente se salvar e subir. Mas eu não acho que isso existe. A gente vai estar nisso há tanto tempo. Não tem como eles levarem a gente para as estrelas. Entendeu? Não tem como levar a gente para cima. Para cima tem um monte de gente matando todos os povos e todos os outros povos aqui. Mas o que? Eu já estou ficando irritada com eles. Eu não quero mais brincar disso de caindo para um lado ou para o outro por causa deles. Eu queria poder escolher o que eu quero fazer sozinha. Você está revoltada com eles, então? Eu estou vendo sempre as pessoas morrendo, né? Eu vejo o que acontece com os outros. Eles, cansou, eles pegam nada e vêm embora, né? Porque agora, não sei, doendo-se a gente aqui, não sei. Os que não podem ir embora, esses são outra história. E a gente conversa e a gente praticamente defende eles, porque eles são muito frágeis. Mas, os outros que vão e vêm, sei lá o que acontece. E já tiveram muitas perdas? Muitas. Teve gente que a gente não chegou a tempo e não chegou mesmo. E o cheiro já dizia que ali tinha matado todo mundo. Eu e o cheiro, eu já sabia. E a gente já recebeu a mensagem de não ir lá. Que todo mundo tinha sido morto. E a gente perdeu tempo de ir lá, vai ter que desviar o caminho. É muito triste o que está acontecendo, que, na verdade, eu nem sei direito o que é. Na verdade, eu ouvi poucas vezes os assassinos, eu nem sei como eles são direito. Eles chegam para dominar o local, né? Eu ouço barulho. Isso eu já ouvi. E você... Estouro muito forte. Muito forte. E você esperava mais desses deuses? Acho que eles poderiam fazer mais? Não, eles não podem. Os que estão aqui embaixo há muito tempo, eles... Eles não conseguem fazer nada sozinhos. A gente não pode nem encostar neles. Imagina, madame. Eles vão fazer o quê? Os que vão e voltam poderiam tentar ajudar. Mas eles largaram até os outros aqui. Largaram eles aí também? Não sei se eles não voltam mais. Mas eles vinham mais vezes. E aí eles falam que não tem como aparecer, não tem como ajudar. E eles voltam quando puderem. Demoram muito para voltar. Quando vai ver, já morreu mais um. Eu não sei direito, assim, qual é a história deles. Mas eu estou começando a achar que eles têm alguma rixa entre si. Porque não é possível. Eles largarem eles aqui desse jeito. Eles sabem que a gente não tem como ajudar. Que a gente não tem a comida deles. A gente não pode encostar neles. Que eles não conseguem andar junto com a gente. Como é que espera que a gente faça alguma coisa? Tem que andar. Tem que comer. Tem que fazer tudo. E eles ficam aí. Que, sabe, só dá para a gente ver eles morrerem. E eu não sei o que fazer. Eu não sei. Eles são muito bons. Esse é o problema. Eles são muito bonzinhos. E eles defendem os outros. Eu não acho que eles iam estar defendendo ainda os outros. Que eu vou embora. E eu não sei lá com eles aqui. Nem a gente. Porque no começo ele era vai aqui e vai ali, né? Agora dane-se a gente vai onde quiser. E a gente não sabe se vai morrer mais. Agora é assim. Eu não acho nada justo que eles fizeram. Eles têm que voltar. Esse é o seu sentimento hoje, né? Você gostaria que eles voltassem para ajudar? Eles que começaram isso. Pelo menos é assim que a gente vê, entendeu? Porque eles enfiaram a gente no buraco para falar que estava perigoso lá fora. Eles mandaram as sentinelas e os guardas. E a gente nem sabia pelo que estava procurando. E quando alguns acharam, foi uma chacina. E morreu um monte de gente. Aí tudo bem, entendemos. Tem que fugir. Ok, vamos continuar fugindo. E fomos fugindo e vai para cá, vai para lá. E agora a gente não tem mais jeito de saber onde está indo. Não tem nenhum sentido você andar nos túneis se eles não falarem para onde. Como que eu vou saber do túnel? O túnel nem é meu. A gente fez extensões para túneis conhecidos, mas os túneis não são nossos. O que você sente que vai acontecer daqui para frente? Não sei. Eu sinceramente não penso nisso. Você tem medo? Eu tenho raiva. Muita raiva. Eles? Acho que deles. Mas eu acho que eu tenho raiva de todo mundo que acha errado. Porque às vezes alguém grita com algum dos irmãos e ele não fez nada. E ele não tem como saber dos outros que foram embora. E eles brigam. Já teve gente que tentou matar um deles de raiva. E também está errado. Também não é assim. E aí os anciãos ficam falando que eles querem decidir sozinhos. Porque sempre cuidaram da gente. Porque de repente os deuses não são assim tão poderosos. Não era assim. Ninguém me chegou em um lugar nenhum assim. Eram os outros que tinham que voltar. E continuam dizendo para a gente. Não vi era que para isso só eles sabem onde são os túneis. A gente não sabe. O pessoal fica tentando adivinhar o que é, o que não é. Às vezes eu tenho vontade de subir. Ver quem são esses assassinos e como eles são. Como que pode? Não é possível que eles estão matando todo mundo aqui. Que não tem conversa. Não é possível. Não é possível. Mas eu não sei. Eu não faço ideia. Por isso eu não sou. Você segue a orientação fazendo. Não sobe. Mas desconfia. Quer dizer, você não tem. Não acredita totalmente que seja assim como contaram para vocês. Infelizmente eu não posso fazer. Tão mais. Porque se eu for fazer alguma coisa sozinha eu vou morrer. Porque um monte de gente foi de grupo pequeno e morreu. E em cinco, em dez morre. Não volta mais. Às vezes a gente até chegou a achar o cadáver, mas a maioria das vezes não. Então, para que que eu vou? Eu sei que não é isso o jeito. Porque a gente tem que... A gente tem que... Um movimento. Um movimento. Um movimento. Um movimento. Então, assim... Agora o pessoal está... Fazendo muitas reuniões e tal. Para falar, conversar, decidir. Só fala, não faz nada. Então, no final das contas, quem tem que fazer alguma coisa, acaba falando ao invés de fazer. Você está bem desanimada. Totalmente. Eu já, sinceramente, não ligo se alguém vai sobreviver aqui nessa história ou não. Esse negócio de todo mundo tem que sobreviver e salar os deuses e tal. Morra tudo. Se a gente ficar, a gente morre. Se a gente subir, a gente morre. Tudo a gente morre, então tá. Eu queria que alguém me desse a resposta de como é que eu faço para viver. Parece que está muito difícil de me dizer isso. Vou contar de um até três. E vamos avançar no tempo até algum acontecimento novo. Vamos lá. Um. Indo até algo novo. Acontecendo. Dois, três. Como está agora? Algo novo? Sim. Ok. Foi feito o seguinte. Tem aqui um corredor que vai dando uma cidade. Esse corredor foi fechado. Foi fechado com tecnologia dos irmãos de cima mesmo. Os que realmente vêm das estrelas agora. Lá dentro vão ficar os irmãos que moram na terra e não podem ir embora. Eles vão ficar lá protegidos. E lá eles vão poder viver a vida deles. Sozinhos. Poucas pessoas tiveram permissão de entrar e morar com eles. Mas eles foram vedados lá dentro. E nós, irmãos, descendentes, vamos morar aqui na primeira cidade do lado de fora. Essa cidade que nós vamos morar ainda está aqui escondida. Ninguém sabe onde foram parar os assassinos. Mas parece que a gente conseguiu despistar. A gente chamou eles para trás e eles pararam de subir. Então a gente parou de subir aqui. E aqui vai ser onde nós vamos ficar. A gente espera que a gente possa ficar bem aqui. Mas nós também vamos poder vedar a nossa cidade. Que eles nos deram aqui um pouco de ajuda para a gente poder ficar aqui embaixo. Então nós vamos poder morar aqui sem ter que subir mais. Ainda tem muito trabalho para fazer. Mas basicamente isso é o plano. E eu acho que agora vai dar certo. E tem muitos seres? Tem muita gente? Gente, tem. Eu tenho bastante gente. Mas sem família. Morou muita criança, morreu gente jovem. Então a gente vai ter que reconstruir tudo. Inclusive as próprias famílias. A gente juntou com outras pessoas, outras tribos, inclusive. Que a gente nunca nem tinha visto na vida ainda. Mas a gente vai conseguir juntar todo mundo. E fazer uma tribo só. Porque afinal somos todos da mesma linhagem. Eles disseram que todos nós somos filhos deles. A gente só não se conhecia. Você sabe me dizer que linhagem que é? A gente só é de pérdios, dizem eles. Mas bom, a gente só foi da terra. Não tem como a gente ser de pérdios. O que mais vocês aprenderam? Por exemplo, entre os feridos, vocês cuidavam como? Ou da dor, da doença? Como que vocês cuidam com isso? Ninguém fica torrente. Ninguém tem grandes problemas. Porque aqui o mundo é outro agora. Aqui em vez de briga, você simplesmente cai morto. O buraco de sangue está morto. Só isso. Não tem mais briga. Não tem mais luta. Simplesmente os assassinos têm aquelas armas deles e acabou. Faz um buraco, a pessoa sangra e morre. Simples assim. Não tem como tratar. Não tem. A gente não pode chegar perto deles porque dizem que tem coisas piores. Então a gente nunca chega perto deles. Na tribo, as pessoas não sentem dor, não ficam doentes? Não, só morrem na hora que eles apontam as armas. Não tem. Faz muito barulho. Mas não tem uma luta. Ninguém chega perto, entendeu? Do que vocês se alimentam? A gente junta das ervas que a gente encontra. Existem algumas frutinhas que a gente consegue encontrar que crescem por dentro dos túneis. E a gente junta isso com barro. Aí dá para comer e faz um negócio mais pesado para a gente digerir. Mas não tem para melhorar porque a gente fica mais bem alimentado. Outras coisas que crescem com a luz verde eu acho que são mais adequadas. A gente não acha mais tanto lugar para pôr a luz verde agora. Nós vamos ter que deixar a luz verde dentro da cidade e vai ser mais fácil. Mas é só quando a gente terminou de organizar isso tudo aqui. Então agora vocês estão protegidos. É como se estivesse em uma nova civilização. Sim. A gente andou muito. A gente foi para muito longe. Aqui eles não podem ter chegado tão rápido. Talvez eles voam, mas aí a gente já vai ter rodado a cidade. E as irmãs, elas prometeram que iam arredar tudo para a gente. E que eles sabem fazer melhor. Porque a gente já não tem motivo para ter medo. E nós vamos ficar aqui. A gente precisa continuar em volta dos outros irmãs. Porque eles não tem como se defender. Se acontecer alguma coisa, pelo menos eu tenho as nossas cidades em volta. Então você tem esse senso de responsabilidade por eles. A gente nasce com isso. Além das pessoas, tem animais também? Tem. Que tipo? Tem alguns macaquinhos. Tem alguns ratinhos de árvore. Algumas passarelas, às vezes, a gente ainda consegue criar aqui dentro. Mas eu acho que é muito ruim para eles. É melhor viver lá fora para eles. Em alguns lugares, a gente achou lagoas. E nessas lagoas, podia ter peixe, tartaruga e sapo. Assim, mas... É difícil achar água aqui lá. Mas talvez a gente consiga cavar um pouquinho mais. Encontrar... Encontrar água, fazer um laguinho. Vocês vivem sem tomar água? Não, não. A gente consegue a água da umidade da terra. Não, não. Tem aquelas mantas lá que os irmãos deram para a gente. E sempre eles renovam as mantas para nós. E você põe a manta e isso é água. Tem mais alguma coisa que você queira me apontar nesse período aí? Ou podemos ir em frente? Todo mundo aqui tem medo de a gente ficar preso aqui para sempre. Então, a única coisa que eu peço dizer aqui vai marcar demais o fato de a gente ter que praticamente se suicidar aqui. Isso aqui tem que dar certo, entende? Se a gente morrer aqui embaixo, é porque as sensações chegaram. Pois eles podem nos achar aqui ainda, sim. Eles sabem que a gente entrou para baixo da terra já. Isso eles já sabem. Você acha que isso é uma coisa de dominação do local? Ou você acha que vocês são perseguidos porque vocês, de fato, são de fora? E tem outro tipo de entendimento, conhecimento, tecnologia? É isso que eles buscam? Tentem eliminar? Ninguém nunca conversou com nenhum deles. Mas os irmãos de cima, que nos dão todas as instruções, estão sempre olhando eles. Inclusive, dizendo que são tantos agora que eles já dominaram todas as nossas terras. E não temos nada. Nada que seja nosso. Acabou tudo que era nosso. Tudo. E tudo que a gente conseguiu trazer para cá, é tudo que a gente mais precisava trazer. Porque se eles ficarem ricos agora, eles vão destruir tudo. Agora. Então, com tudo que a gente escondeu deles, a gente vai poder garantir muitos anos ainda para o planeta. Mas que, como aquele médico que veio para cá, que eles trouxeram, eles simplesmente precisam ter salvos deles mesmos. Então, é melhor a gente se salvar e deixar eles fazerem o que eles quiserem. Porque a gente não tem força contra eles e precisamos de toda ajuda possível. Então, pelo menos dessa vez, eles não nos abandonaram completamente. E outras pessoas em outros lugares também vieram para cá. Eles disseram que vão ajudar muito. Então, eu espero que ajude mesmo. Mas a gente trouxe todo o ouro, todas as pedras, tudo. Tudo. Eles não dariam a gente esvaziar tudo. Porque eles não podem ter nada disso. Se eles tiverem isso aqui, daqui a pouco, segundo eles, eles teriam destruído a terra inteira. Então, esses que vêm, vêm em busca de ouro, vêm em busca de alguma coisa, é isso? Parece que é só ouro e pedra, mas eles também querem a gente. Não entendi o que estava acontecendo, mas eles querem a gente para ser escrava. Escrava, não? E aí, a gente já viu mulheres vestidas como as mulheres deles. E é muito esquisito. Porque elas não estão trabalhando. Não sei o que elas fazem. Mas eles querem a gente para a escrava deles. E parece que a gente não tem que fazer muita coisa para ficar no escravo deles. Mas os irmãos dizem que é o fim do mundo. E que, infelizmente, é o fim do nosso mundo, mas não o fim do nosso povo. Por isso, nós vamos morar aqui. E esses outros povos que vieram junto, também, o mundo deles já acabou. Então, eles vão concentrar todo mundo aqui, nas cidades subterrâneas. E juntos, todo mundo, a gente vai formar um novo começo, né? Porque é muito triste ficar sem família. Se eu ficasse sem família, também gostaria de ir para algum lugar onde eu pudesse começar de novo. Então, vou contar de um até três e vamos seguir até o próximo fato novo. Vamos lá. Algo novo. Um, algum acontecimento novo. Dois, três. Como está agora? Mudou alguma coisa? Mudou. O que mudou? Agora, aqui tem bastante gente. Está tudo pronto. Está chegando o pessoal especial. Especial? São pessoas diferentes. Parece que depois que essas pessoas chegam, agora, elas são as últimas. E aí, vai fechar a gente aqui dentro. Aí, por último, acabou e a gente nunca mais vai poder sair. Mas, está bom o lugar agora? Está bom de viver? Está muito. Foi tão rápido, nossa. Ficou perfeito. Ficou melhor do que antes. Era toda a energia verde. Está perfeita e dá para plantar e tem rios, tem tudo. Agora, agora vai ficar tudo certo. Só faltava chegar a essas pessoas agora. Quem são essas pessoas? Vieram de onde? Disseram que vêm de outras tribos nossas, mas de lugares muito distantes, que só dá para trazer essa flor de luz. Vieram com eles, com as duas estrelas, porque elas também foram exiladas por algum motivo, mas elas são especiais e elas têm que sobreviver aqui. Então, elas vieram para cá. Parece que alguns deles são do Egito e outros do nome de um lugar que é esquisito, Zan, Zan, Rã, Zan, sei lá. Não é um pessoal de olho puxado. Vem vários. E tem uns de pele mais escura, uns com mais cabelo, uns mais branquinhos, tem todo tipo de jeito. Mas são pessoas muito emocionadas. Eles dizem que a gente já nasce pronto, mas em outros lugares só um ou outro fica pronto. Só por isso vêm uns pouquinhos nesses outros lugares para cá. Tem muito ruivo aqui. Veio muito ruivo aqui. E eles são bem brutos, bem fortes. Eles trabalham muito. Nossa, eles trabalham como bois. E eles acham que mesmo que a gente seja atacado, a gente poderia se defender com eles. Porque um dia todas as nossas roças vão estar misturadas e aí a gente vai ter a força desses ruivos, como a inteligência de cabelo preto. E assim vai. Então, se a gente ficar junto aqui, não vai ter acesso nenhum que possa entrar. Não vai ter como eles pegaram de volta as nossas coisas. Você falou da inteligência dos cabelos pretos. Quem são eles? Eles são morenos. De cabelo preto, normalmente carecas. Mas eles põem peruca ou tem o cabelo preto quando ele cresce. Eles são de um país muito grande e falam de coisas maravilhosas que eles fazem em cima da terra como nós. Só que houve uma invasão de outro povo. A guerra ficou muito feia e começaram a matar tudo na linda lá também. E aí não teve jeito. E eles foram todos exilados por uma terra muito distante. E agora eles resolveram juntar todo mundo aqui nas subterrâneas. Porque eles chegaram à conclusão de que nas subterrâneas aqui das Américas é melhor. Para todo mundo ficar mais seguro. Então vieram essas pessoas todas. Segundo eles, eles moram no continente gêmeo. Então eles devem ser todos do Egito. Provavelmente não de outros países. Mas bom, o Egito como é conhecido hoje, não é mesmo Egito. Então, não sei. Mas deve ser Egito, Egito mesmo. Eles todos são médicos. Todos. E eles entendem tudo do corpo. E eles entendem, inclusive, para tratar dos irmãos das estrelas que moram aqui. Porque eles são muito frágeis. E não podem encostar neles, por exemplo. Eles não podem ser tocados por vários tipos de objetos que nós temos. Então, só eles conseguem ir para outra cidade, tratar deles, ver se está tudo bem. E tratam da gente também. Nesse local que você diz, onde estão, onde vocês estão, é como se estivesse aí, então, pessoas que foram selecionadas, que vieram de algum lugar, que sofreu algum tipo de mudança, transformação. E alguns morreram e outros foram trazidos para aí. É, mas aqui é o fim. Aqui vai ser o último lugar onde tem algum tipo de protegido. Todo mundo que tem que ser protegido, estava esperando em outros lugares, até que se decidisse qual ia ser o local onde a gente já morava definitivamente. Não é o fim, é o fim, quer dizer, é o lugar... É o fim de ficar procurando um lugar, entendeu? É, finalmente, ter encontrado o lugar onde a gente vai poder ficar. Parece que daqui a alguns anos, eles acham que daqui a alguns anos vai estar mais limpo. Nós vamos poder voltar para algumas das cidades que a gente acabou abandonando. Porque as outras cidades todas tinham entradas abertas para a terra. Então, os assassinos podiam entrar a qualquer hora, né? Mas eu acho que com o tempo nós vamos conseguir reforçar essas saídas e poder utilizar as outras cidades e expandir de novo. Enquanto isso, nós vamos ter que ficar sem ter grandes filhos, sem expandir muito. Vamos ter que controlar a situação do jeito que está aqui agora. Entendi. E você tem notícia, sabe, se esses assassinos foram de alguma maneira eliminados, aconteceu alguma coisa? Por aí, eles saem tão longe. Segundo os irmãos, eles saem tão muito longe. Mas eles estão todos aí e infelizmente parece que o mundo vai ser deles por um tempo. Mas não importa, porque não é mais do nosso mundo mesmo. Então, eles que ficam assim e fazem o que eles quiserem. A gente pegou tudo o que realmente importava e trouxe conosco, né? Então, é assim que vai ser. Infelizmente, os homens não conseguiram fazer o que eles imaginavam. Ou eles fizeram, mas, sei lá, existem algumas histórias de que eles estariam mentindo e eles quiseram dar a nossa terra para os outros. Eu não sei. Eu prefiro não fazer perguntas. Como os assassinos, eles dominaram a superfície da terra, não? Tinha. Eles tomaram tudo. A gente subiu algumas vezes em lugares afastados para poder chegar até eles a pé e ver se estava tudo bem. Se eles tinham um acampamento ou se eles tinham embarcações. O que tinha nos rios, nas planícies. E eles tinham feito cidades inteiras. E ninguém conseguiu nem acreditar no que vier. Porque eles constroem coisas enormes, escuras. E eles derrubam tudo que tem em volta, assim. E fazem com pedra, bonitinho, assim. Parece tudo muito bonito, tudo muito diferente. E isso quer dizer que eles estão colocando a casa deles aqui. Se eles colocaram a casa deles aqui, o que eu posso fazer? Eu posso fazer nada. E você sabe alguma informação de onde eles vieram? Parece que eles vieram de uma terra que fica perto da terra dos outros que estão aqui. Eles ficam ali no meio da terra dos brancos, mais ou menos. Porque os povos são escuros quando estão mais perto do mar. Quando eles vão chegando dentro da terra, vão ficando brancos. Esses todos parecem que são brancos. Mas esses brancos sabem o caminho do mar. Vieram pelo caminho do mar. Enquanto que todo mundo estava mais ocupado em... E falam pelas estrelas, eles estavam mais ocupados em andar pelo mar por aí afora. E chegaram até aqui. Mas a ideia deles é essa, né? Eles constroem tantas coisas grandiosas e tudo mais. Eles não são nativos da terra? Eles também devem... São, são da terra. Então, mas eles recebem ajuda de outros? Não sabemos. A gente é mantido sem contato com eles. A gente não pode nem vê-los. Porque a gente encontrou algumas pessoas que estavam doentes antes de morrer. E os irmãos falaram para a gente correr. Para a gente não ficar ali perto. Não encostar naquelas perebas, naqueles corpos horrorosos. Mas eram os nossos doentes ali. Eram o nosso povo. E eles falaram que eles trazem doenças que são coisas que a gente nunca viu na vida. Que a gente vai tossir sangue. Que a gente vai pôr comida para fora. Que a gente vai fazer cocô o dia inteiro. Que a gente vai perder peso mesmo comendo. Que a gente vai ficar andando mesmo que esteja cansado. E coisas horríveis. Então, a gente não chega nem perto deles. Quer dizer que mesmo sendo seus, você tem que olhar e deixar para trás. Tem, tem. Porque diz que no gesto deles vai voar aquela maldição de volta na gente. Na comida que eles comem, a gente não pode tocar. Da água que eles bebem, a gente não pode beber. E até a terra que eles pisam é muito perigosa. Então, a gente foi sendo salvo assim. A gente simplesmente acredita. A gente não tem motivo nenhum para não acreditar neles. A gente sabe que eles não podem mentir. Porque a gente é família. Mas, é muito assustador. Não parece ser verdade. Mas, quando a gente viu as coisas, a gente acreditou. Quando a gente viu tudo o que eles fizeram, não teve como discutir. A gente pediu perdão por não ter acreditado. Porque eles realmente tomaram tudo que era nosso. Então, agora, você disse que pediu perdão. Você compreendeu que aquele momento que você se revoltou foi impróprio. Sim, mas eu não me arrependo. Porque eu acho que eu merecia saber por que eu estou fazendo essas coisas. Eu não gosto de receber ordens quando a gente pode conversar. E eles não queriam mais conversar. Eles só mandavam. E eu tinha que obedecer sem saber o que que era. E eu sei que eu poderia, numa decisão errada deles, de repente tomar uma certa. Eles acham que eles são tão inteligentes que eles não podem tomar uma decisão errada. Então, por isso eles podem mandar e a gente só tem que obedecer. Bom, eu com isso não quis concordar. E eu realmente fiquei muito brava. Eu pedi perdão por não ter acreditado no poder dos assassinos. Por achar que os assassinos não são tudo isso. Mas eles são. Mas não me arrependo de ter simplesmente pedido o respeito deles, de perguntar o que está acontecendo. Porque eles falam com os sacerdotes e falam com os mais velhos de uma forma diferente. Mas os mais velhos não saem lá fora, pra onde eles estão, onde eles deixam de estar. Os mais velhos não plantam, os mais velhos não trabalham. Eles podem muito bem ficar sentados o dia inteiro enchendo a barriga, conversando com os irmãos. Eu não posso. Os outros também não. A gente tem o direito de ter outra conversa. De saber o pouco melhor que nós estamos fazendo. A gente quer o bem de todo mundo. Se a gente pensar junto no melhor, mas, pelo menos nessa época, eles não queriam muita discussão. Depois eles começaram a conversar melhor com a gente e aí não precisou de perder nem nada. Eles simplesmente entenderam que, por algumas coisas, a gente tem ótimas ideias também. Porque eles têm máquinas, mantas, pauzinhos e várias coisas mágicas, maravilhosas. A gente não tem. Só que a gente se vira muito bem quando eles vão embora, né? Então, a gente só pediu um pouco de respeito. Os irmãos deles, que têm corpo físico e precisam da gente, a gente nunca me ajuda. Nunca. De maneira nenhuma. Só que eles não sabem como ajudar perfeitamente. Porque eles não têm corpo físico. Os irmãos deles têm. E aí, como é que faz? Aí, como é que faz? Aí tem que chamar um homem lá do Egito pra vir aqui, pra fazer eu não sei o quê. Não sei o quê lá. Pô, custa falar com a gente com mais respeito? Porque os irmãos diretos deles dependem da gente. E a gente não tá fazendo isso de mau gosto, não. Muito pelo contrário. Eles são como bebês pra nós. Que a gente se preocupa, que a gente quer cuidar o melhor possível. Que é muito precioso pra todo mundo, sabe? A gente sabe que esses são os últimos. E que quando eles se forem, não vai ter mais deles entre nós. Entendi. Então, a preciosidade, né? É. Os outros irmãos dizem que nós vamos nos tornar como eles. Mas não importa muito me tornar como eles. Eu gostaria de termos eles. Que são como pais e professores pra nós. A gente não queria perder eles. Individualmente, cada um deles. Apesar de que alguns já morreram, né? E esses que morreram, eles parecem que vão voltar. Mas agora eles foram das estrelas, né? Então, não vai ter como a gente ter o mesmo relacionamento que tinha antes. Então, a gente fica meio assim de... Aí não terá mais o corpo humano, né? Vocês dizem. Eles têm um corpo muito leve. Eles parecem... Sei lá. Eles parecem... Não sei explicar. Eles parecem como se eles fossem, assim... O gosma de lagarto, de bicho. Porque eles são muito leves e muito molinhos. E... Conforme eles vão ficando velhos, eles ficam bem devagar. Difícil pra eles fazerem as coisas. Tem que fazer toda uma proteção neles pra não pingar nada neles. Não voar bicho neles. Porque senão eles ficam... Enormes. Eles incham, fica vermelho. Fica estourando veia. É um negócio, assim... De muito cuidado que a gente tem que ter com eles, né? Vinte e quatro horas, tem que ter com eles três pessoas em cada um. Então, por isso é o último corpo deles. Porque eles estão ficando de luz. O último corpo é super, super sensível. Esse é o último deles. E talvez na próxima vida, alguns de nós já passem a vir com esse. Mas... É difícil. Difícil a gente saber. Não importa muito isso agora. O que importava era saber que os nossos amigos estão chegando no fim da vida deles, assim. E eles criaram os nossos avós, criaram os nossos pais, nos criaram, vão criar nossos filhos ainda, sabe? Não tinha que ter sido o que eles morreram. Então... Vamos caminhar um pouquinho à frente, no três. Vamos caminhar pra algo novo, algum acontecimento novo. Quem sabe o novo. Dois. Três. Como está agora? Pode ser alguma coisa? O ano deles desencarnou ainda. Está tudo bem. Chegou todo mundo. E todo mundo está aqui preso. Existe um plano agora que vai ser feito. Para a próxima cidade onde a gente vai tentar estabelecer um pouco do nosso espaço. Mas eu vou desencarnar logo, logo. Aí eu não vou acompanhar mais. Por que você acha isso? Porque eu vou. Meu irmão. Eu já cheguei, nem num bom ponto de idade já. Meu corpo já deu o que tinha que dar. E essa noite, sente alguma dor, alguma coisa ou não? Não. Eu só já sei que está na minha hora. Porque aqui ninguém fica doente nem nada. A gente só combina quanto você vai viver nessa vida e a sua missão é qual. Então, você vai. Terminou? Vamos embora. Normal. E você está chegando no final da sua missão aí? A minha missão era essa. Ter certeza que todo mundo vai conseguir, junto, liderar as outras pessoas. Eu conseguia conversar com as pessoas e era bom ter sempre alguém que ia calma, né? Quando as outras entram em pânico, quando elas querem brigar. Então, eu fiquei até o momento em que as pessoas começaram a se entender melhor. Não precisava mais de alguém mediando os assuntos. Então, agora eu sei que em pouco tempo eu devo estar indo. Estou só resolvendo umas últimas coisas aí, mas já, graças a Deus, acabou toda essa loucura e a mudança está completa. Falando em Deus, vocês acreditam em alguma força maior, em alguma coisa maior que governa tudo isso? Como é que é a crença? Tem um Deus maior deles, que é ele que controla todas as luzes, né? E ele não dá para a gente ver. Ele não dá. Ele fica num lugar mais distante, de onde ele controla todos os outros seres que são os nossos irmãos, que vêm para a Terra. E esse daí, ele controla todo mundo, porque ele não pode abandonar nunca todos nós, né? Porque todos nós somos filhos, realmente, na verdade, dele. Todos. E ele fica próximo de... Péssimo de Vênus, de Mercúrio, depende, porque eles têm outros povos que eles controlam, né? Então, ele fica mais para Vênus, por aí, etc. Tem para cá poucas vezes, mas os irmãos sempre ficam todos malucos quando ele vem. E é maior aboliço, e todo mundo faz os rituais, as meditações, a gente reza, a gente canta, a gente sente a energia dele, é maravilhoso. A gente tem um Deus mesmo, a gente tem que é o Pai de todos nós. E a gente sabe que é, a gente sente, é maravilhoso. Quando ele chega perto da Terra, a gente sabe que ele está tão longe ainda, mas, nossa, a gente sabe que ele está próximo. É incrível. Só que ele não gosta que a gente chame ele de Deus. E essa civilização, onde você está, é a base futura do início da civilização do planeta Terra? Como é que é? Não. Não. Civilização do planeta Terra, aparentemente, vai ser esse povo que ficou aqui na parte de cima. Ah, então, aí eles ficaram na parte de cima. E vocês estão como se fosse uma outra subterrânea, uma outra dimensão? Hum, não, não é uma outra dimensão, nós somos físicos ainda. Eu não sei se a gente, tão cedo, vira outra coisa. Por ora, somos físicos. Tanto que é por isso que a gente não pode sair, não é nada, porque os nossos corpos físicos são visíveis, né? Eles vão nos escravizar, etc. Está passando por algum processo de modificação. Nós vamos passar. Vamos passar. O problema é, existiam riquezas e outras coisas do planeta que precisam ser salvas. Sabedoria, várias informações maravilhosas de todos os povos do mundo, estavam guardadas em artefatos. Nós, esse povo todo aí em cima, queriam pegar essas coisas e, pelo que eu entendi, eles destroem eles. Destroem e transformam em outros objetos e artefatos para eles. Isso é respeitar nem um pouco das informações que a gente serve lá dentro, porque eles não sabem o que é isso. Então, todos os crânios de cristal, vários cetros e coroas, livros, amuletos, um monte de coisa veio parar aqui. Inclusive, não tem as múmias. E está tudo aqui, porque, imagina, eu vou deixar na mão desses malucos que vão derreter, vão quebrar, vão dividir entre eles. Eu sei lá o que eles vão fazer. Não, a gente salvou tudo aqui. E tem algum outro tipo de energia especial que movimenta as coisas ou que faz alguma coisa acontecer mais facilmente em termos de tecnologia? Alguma energia pura, alguma coisa assim? Bom, aqui a gente tem energia pura, mas pura da Terra, né? Que é a energia verde e com ela que a gente tem o Sol e uma série de coisas. O Sol irradiava para a gente uma série de ondas muito importantes para crescimento, desenvolvimento, pensamento, etc. E o Sol também ativa a produção de várias coisas no corpo, né? Aqui a gente tem outra energia que faz isso por nós, que é uma luz verde. É, mas essa luz vem de onde? Existe algum tipo de mecanismo, tecnologia, alguma coisa? Mais ou menos. É uma energia mentalizada que se materializa. Então, ela se torna como um ectoplasma aqui para nós. Mas quem mentaliza? Vocês ou eles? Juntos, todos nós mentalizamos e ela acontece. Se tiver alguma única pessoa que mora aqui embaixo que não mentaliza essa energia, ela não existe. Porque ela só existe para nos dar vida. Então, não tem como. Se todo mundo não estiver no mesmo padrão, todo mundo é capaz de morrer ser isso aqui. Porque não dá. Tem que todo mundo estar no mesmo padrão vibracional. Por isso a importância de pessoas serem tão bem selecionadas, adaptadas, treinadas para depois a gente ter essa energia aqui. Antes essa energia era trazida pelos irmãos das estrelas. Agora quem toma conta é que somos nós. Não precisamos mais da tecnologia. Tá. E você disse que está chegando mais ou menos a sua hora. E você não vai passar por esse processo, então, de transmutação do corpo físico? Você vai desencarnar? Eu vou desencarnar desse corpo. Mas eu acho que eu ainda vou ter outro corpo humano agora aqui. Porque nós estamos tendo várias hibridizações e coisas malucas aqui que o pessoal conversa que eu não sei o que quer. Mas todos os povos que vieram parar aqui, todos eles casam e têm outros filhos diferentes. E a gente tem que manter essa licigenação aqui por um bom tempo. Até a gente ter um povo homogêneo, né? Então, acho que eu ainda vou ficar aqui um bom tempo nessa comunidade. Nós vamos refinar um pouco melhor o ser humano que vai existir aqui dentro. Para depois, se for o caso, ele evoluir espiritualmente e não precisar mais do corpo físico. Então, vamos lá. Vou contar de um até cinco e vamos ir caminhar diretamente para o momento do seu desencarno aí nessa vida. Vamos lá. Um, dois, três, e para o momento do desencarno. Cinco. Onde você está agora? Como está? Eu estou vendo várias pessoas levando meu corpo. Você viu o corpo? Vejo. Sou eu mesmo. Quando você olha para o teu corpo, que reflexão que você faz? Como assim? O que eu aprendi? De missão cumprida, coisas assim? Não, missão cumprida, eu não diria. Missão cumprida só quando eu saio da terra, né? Mas eu acho satisfatória essa vida. Sair da terra. Você fala em sair da terra. Quer dizer, você disse que vai voltar ainda em corpo purificado. E depois você fala que a missão cumprida é só quando você sair da terra. Quando você sair da terra, você vai para onde? Ou como? Quando você sair da terra, você vai ir para onde? Não sei. Eu sei que a gente vai de planeta em planeta, né? Que foi como disseram. Se eu estou na terra, acho que só vou descansar o dia que eu saio da terra. É uma sensação de volta para casa? Saio da terra? Não. A terra me acolheu muito bem. Eu me sinto apaixonada constantemente pela terra. Sempre, o tempo todo. Eu respiro esse lugar, essas pessoas. Tudo que existe aqui me deixa maravilhada. Como se eu vivesse num sonho o tempo todo. Eu gosto tanto daqui. Eu não quero ir daqui nunca. E principalmente, eu não quero que nada de coisa aconteça aqui. Eu posso imaginar que, de repente, um povo expulsou outro, sabe? Isso não me dá muito. Eu queria que todo mundo pudesse ter um pouco mais de respeito pelas coisas daqui. Porque eles fugiram com as coisas mais bonitas que os povos das estrelas puderam trazer. E eles tiveram que fugir como ratos para debaixo da terra com todas aquelas coisas. Isso é revoltante para eles. E doa muito neles. E doa em mim. Porque está havendo uma mudança de planos enorme que ninguém esperava. É difícil a gente manter a cabeça em um lugar em uma hora dessas. Agora que você desencarnou, você foi para onde? Você está onde? Eu estou aqui, no mesmo lugar. No mesmo lugar? No mesmo lugar da cidade aqui embaixo do vale. Porque aqui é muito seguro. E como a gente conseguiu construir do lado a cidade dos irmãos das estrelas. E eles conseguem ainda ter um contato muito forte, muito próximo com as estrelas deles. Então, aqui a quarta dimensão e a terceira são bem próximas. É bem tranquilo. O pessoal que consegue fazer vários contatos não precisa utilizar nenhum tipo de chá, fumar nada, para falar com o espírito desencarnado, nem nada. Eu vou continuar aqui ainda dando muitas orientações para esse povo, até o momento de eu poder encarnar. Por ora, eu tenho que aprender a fazer o trabalho aqui, junto com os nossos irmãos desencarnados, que são geralmente das mesmas famílias. E a gente vem aqui para iniciar os jovens. A gente vem ajudar nas partes das mulheres, ajudar os outros a desencarnar. E eu tenho que aprender isso tudo também. Agora começa uma nova fase para mim. E depois você vai renascer aí mesmo, não? Aqui mesmo. Parece que eu não vou sair aqui tão cedo. Aqui é muito bom. Aqui é seguro. Aqui a gente é livre. Tudo bem, estamos presos embaixo da terra, né? Estamos em uma cidade que não tem solo. Mas nós temos os pássaros, os peixes, os animais. E todo mundo conectado entre si, sabe? E não tem como você querer sair do rútero da sua mãe. É mais ou menos isso que nós estamos aqui. Então eu vou contar de um até cinco. Vamos para o momento do seu nascimento aí. Um. Caminhando para o momento do nascimento. Dois. Três. Nascendo. Quatro. Cinco. Onde você está agora? Como está? É, eu vejo uma moça. É. Com o neném. Foi tudo bem? Tá. Tudo bem. O pai, eu não sei onde está, mas... Não está aqui no momento do nascimento da criança. Parece que está todo mundo preocupado, assim. Com a criança? Não, não, não. Não com a criança. Mas com... Parece que aqui é outra cidade. É uma cidade meio nova. O pessoal está meio... Então você nasceu numa outra cidade. É. Então o pessoal tem medo aqui de não estar muito segura no portão. Porque existe um disfarce espiritual, além de todos os perigos físicos para chegar nas cidades subterrâneas. Existe todo um disfarce espiritual. As pessoas têm muito medo de quebrar isso. Porque quando nasce uma criança, a mãe fica muito sensível, né? Então ela vai ser uma quebrada da corrente na hora do parto. Então como? O pessoal fica fazendo uma força aqui com ela para que toda essa consciência espiritual se mantenha e não se perca no contato que todo mundo tem um com o outro. Porque todas as cidades agora já estão interligadas. Agora todo mundo das quatro cidades já vibram juntos. Então, toda vez que uma mulher vai parir, todo mundo tem que ficar em cima, porque já somos uma comunidade grande, né? Para não baixar o padrão vibracional. Não. É só que é muito difícil a mulher fazer um parto sem baixar o padrão dela, claro. Todo mundo entende isso. Você diz pela dor ou pelo apego da criança? Normalmente pelos dois. Porque para as mulheres é muito complicado que a alma está dentro da alma dela. Ela sente fisicamente, além de espiritualmente, né? No momento que aquele corpinho sai do dela, a sensação é muito forte do desligamento. É muito difícil para ela não... E mesmo as outras pessoas, em vez de elas sentirem isso e confortarem a mulher, elas sentem isso e ficam surpresas. Muitos homens não entendem essa coisa da separação da concepção. Causa mesmo a tristeza neles. E é hora que eles nem vão parir o filho, né? Então, precisa ter bastante... Precisa ter bastante aula nas escolas realmente, desde criança, para entender todas essas coisas e manter toda essa conexão. Aí, claro, todas as crianças chegam a mim com essa sensação esquisita de separação. Ninguém nasce feliz. Todo mundo nasce com medo, né? Querendo vir para dentro da mãe. Sim. Não nasce criança com defeito. Não nasce nada... Nada que não seja perfeito aqui, porque é tudo colocado dentro do padrão vibracional, né? Se a mulher não pode ter filhos porque o corpo físico dela não é legal, ela não tem. Simples assim, ela não tem. Ela mentaliza que ela não vai engravidar nunca quando pratica sexo. Pronto. E você é menina ou menina? Agora eu sou menina. Resolvi trocar. Ok. Agora eu vou contar de 1 até 10. Vamos caminhar 10 anos à frente. Você vai estar com 10 anos. Onde você está agora? Vou carregar num balde de água. Eu vou ajudar o pessoal lá na porta. E tem família, pai, mãe? A minha mãe está trabalhando lá na porta. Meu pai ficou em casa porque teve umas casas que precisaram de um reforço. Meu pai ficou para trás, lá em casa mesmo. Mas eu venho com a minha mãe aqui para reforçar a porta. A gente está fazendo um rio. Então, eu estou levando água energizada para dentro do rio. Nós vamos fazer um monte de coisas aqui. Mas eu não posso fazer muito porque eu sou criança, né? Então, com a tua força. Você tem mais irmãos? Não. Sou só eu. Você é costume, é usual aí chamar por algum nome, alguma coisa assim? Você tem um nome? Sim. O meu nome? Sim. Cui. Como? Cui. 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 Entendi. E você gosta de onde você vive, hein? Gosto. Gosto. Agora tem bastante criança aqui. Normalmente, que antes não tinha criança quase. Mas, agora tem bastante criança e não é bom estar aqui. A gente consegue ter bastante gente dando aula agora para as crianças e dá para brincar bastante também. Essas aulas, vocês aprendem o quê? Inicialmente, a gente aprende a trabalhar com as mentalizações. Então, a gente aprende a imaginar as coisas certas sem imaginar besteira no meio. E aí a gente vai fazer aula disso até a gente poder aprender, fazer outras mentalizações e aí conseguir se conectar com as pessoas adultas. Porque se a gente tentar conectar agora, eles dizem que os adultos vão ficar muito bravos. Então, a gente só fica treinando de imaginar as coisas e depois a gente treina de imaginar o dos amiguinhos e a gente imagina junto todo mundo que está na escola. Ah, entendi. Vocês mentalizam e criam alguma coisa a partir disso? A gente, por exemplo, ontem tinha que imaginar um gato. Daí eu fiquei imaginando o gato, mas no meio do gato aparecia o que eu estava comendo, aparecia o dia que eu brinquei com o meu amigo Tchoi e apareceu. E eu não pensava no gato. Então, o meu professor me forçava e põe o gato na minha cabeça de qualquer jeito para eu pensar no gato. Até que eu consegui pensar no gato perfeitamente. E eu via até o gato por dentro. Então, aí ele falou que não é assim que eu tenho que fazer. Eu não posso ficar imaginando outras coisas, tem que imaginar só o gato. Se ele mandou um gato, é um gato. Vocês também desenvolvem a capacidade de entender o que o outro está pensando, coisas assim? Sim. Com o tempo a gente vai imaginando o que o outro está pensando. E eu imagino o que você está pensando e você imagina o que eu estou pensando. E depois a gente puxa de volta o pensamento para si. E é assim que a gente consegue aprender a começar a trocar. Mas vai demorar para poder conectar, porque conexão é outra coisa. Telepatia ainda vai. Mas conexão pode bagunçar a outra pessoa, né? Não pode simplesmente sair conectando com todo mundo. Eles dizem que é muito perigoso. Tem alguma coisa nesse momento que você vive aí, que você queira me dizer, que você observa nessa tua vida, nesse momento aí? Não. Aqui é tudo tranquilo. Pelo menos até agora, minha vida foi tranquila. E acho que vai continuar, porque o plano é muito longo, sabe? Que plano? Das cidades. Que estão aqui retomando as cidades, melhorando as caminhas, melhorando as esconderijens, disfarçando melhor a parte externa. Então, parece que o plano está andando certinho. Quando você sabe que está andando tudo certo, você não duvida, né? Que vai estar no meu plano. Só que o plano é muito longo. Ok. Entendi. Vamos caminhar 10 anos à frente. Vamos ver como é que ficou. Vamos lá. Na contagem de 1 até 10, vamos estar caminhando 10 anos à frente. Onde você está agora? Mudou alguma coisa? Está tudo calmo e acho que eu vou poder trabalhar menos agora. Vou poder trabalhar um pouco menos. Porque a gente já está agora, no ponto que eu estou, está muito longe das cidades onde tem alguns irmãos desestranos que ainda estão vivos. Então, não precisa mais tanto trabalho. Para a gente se virar melhor, né? Entendi. Quer dizer que ainda os irmãos, as estrelas, ainda existem. Alguns estão tão bem, estão muito bem. Mas alguns já estão mal, assim. Estão começando a ficar mais do lado que aqui, sabe? Porque eles saem do corpo deles muito. Só que tem alguns que quase nunca voltam. Então, a gente está preocupado que daqui a pouco não volta mesmo, né? E, bom, alguns já desencarnaram. Eles já são apenas conselheiros para a gente, como todos os outros de nós, quando desencarna. E, bom, depois disso a gente reencarna. Mas eles voltam para cima. Mas eles também ficam no nosso plano de espíritos também. Eles também dão uma ajuda, entendem como funciona lá. E todas as pessoas têm um contato bem grande com as transformações. Como você é fisicamente? Bom, eu pareço mais com o meu pai. Então, eu tenho mais ou menos, mais ou menos, a altura de qualquer outro, de qualquer outro felício, né? Cabelo vermelho, barba vermelha, tudo mais para o ruivo. Só que eu já fiquei com a pele um pouco mais morena. Porque a minha mãe seria entre africana, egípcio, árabe. Então, está misturando. Saiu muito simples, né? Você acredita, não sei, com a compreensão que você tem agora, você acredita que um dia você vai reencarnar na superfície da Terra? Não. Não? Não dá. Por quê? Porque eles lá só tem malhoco. A gente só veio para cá, todo mundo, para só se salvar deles. Aqui, todo mundo que está aqui, por outra Terra, é nosso, o nome deles. É nosso. Eles não têm nome de humano, mas não somos nós. A vida lá em cima, eles vão chegar no momento que, quando eles tiverem o comando de tudo, eles vão parar a matança. Ou vão escravizar. E você não pensa em ajudar a humanidade da superfície? Olha, eu acho muito estranho o seu ativar a humanidade. Se ela ativar a humanidade, é claro que nós vamos querer ajudar, porque todos nós que estamos aqui fomos resgatados. E hoje, vivendo todos misturados, contando histórias dos seus povos, das suas culturas, de como eram as suas vidas em cima, a gente não consegue imaginar que tudo que a gente ama lá em cima não existe mais, e que quem está lá em cima agora cospe no chão onde ele mesmo nasceu. A gente não consegue entender isso, porque eu, que nunca fui chinês, eu ouço as histórias dos homens da China e eu fico maravilhada. Maravilhada com tudo que eles têm. Então, sabe, eu não imagino que lá em cima tenha um humano. Se lá tiver algum humano, nós salvaremos da mesma forma que salvamos todos o que está aqui. Mas, eu não imagino que tenha nenhum para subir. Nenhum. Porque, deu muito trabalho construir o que nós temos aqui embaixo, para você trazer um maluco desses aqui. Não dá. Ele não serve aqui para nada. Ele só é desequilibrar toda a nossa energia, tudo que a gente construiu. Não dá. Então, a gente também subir é suicídio. Como você está falando com uma humana, agora vamos tentar direcionar o tempo linear, o tempo da Terra. O que você está dizendo é... O que aconteceu remotamente, no início, no princípio da civilização, ou o que você está me relatando, é a Terra do futuro. Quer dizer, é o que vem pela frente. Tudo o que aconteceu, aconteceu há muito pouco tempo atrás. Nós, entre nós aqui, estamos muito traumatizados ainda, com toda essa loucura, porque a maioria dos seres humanos de cima, que se chama seres humanos, vamos dizer assim, foram mandados aqui para baixo, porque meio que acabou a tolerância, sabe? Então, hoje, que tudo é mais claro e explicado, a gente sabe. Essa foi a invasão das Américas. Só que os povos que existiam aqui eram todos descendentes dos povos mais preciosos que existiram na Terra, que foram colocados aqui com muito amor. Só que, por algum motivo, esse povo controlado por ninguém, só apenas por seus próprios espíritos caídos, obsessores que nunca se organizaram para tratar bem dessas pessoas, tratar da evolução delas, essas pessoas puderam evoluir, e chegava ao ponto que elas vieram para cá, para as Américas, foram para a África, foram para tudo quanto é canto, e começaram a destruir tudo e tornar a sociedade o que existe hoje em dia no seu tempo. Só que até mais ou menos 1400, 1500, ainda existia muita coisa boa na Terra. Escondida, lógico, escondida, guardada. Mas quando os espanhóis chegaram, quando os portugueses chegaram, quando os holandeses chegaram, os ingleses chegaram, todos esses povos tiveram que ser protegidos, a todo custo. Tá, e vivemos nessa superfície da Terra, hoje, sob comando, mas não existe essa matança como é... Existe, existe. Ela só está disfarçada de outra coisa. É tudo igual. É tudo igual. As pessoas começam a matar umas às outras quando se começam a desconfiar, a mentir, falar mal pelas costas, não tem nada disso aqui. Para que eu subiria para ter que viver uma coisa dessas? Eu sei que o que a gente consegue, às vezes, captar do mundo externo, é sempre coisas de tão baixa vibração que é impossível para nós, não dá. É uma coisa que a gente tem pena, mas tem que entender que é sobrevivência, né? Porque nós somos iguais. Por que que a gente não é tão baixa vibração? Se todo mundo está igual. É mais fácil os outros subirem do que a gente descer, né? Eu sei que existem muitos povos que poderiam estar aqui embaixo agora, mas eles ficaram tanto tempo aí em cima que é melhor não arriscar. Muitos povos aborígenes, muitos povos... Não na África, na África praticamente não tem ninguém que possa descer, mas algumas tribos das Américas desceram. Desceram em 1700, 1800, desceram. Eles vibravam parecido, é só abrir um buraquinho e entrou todo mundo pronto. Inclusive tem algumas pessoas, pessoas... Pessoas normais das sociedades de vocês, né? Não é muito pouco. Não dá nem para dizer, ah, representa, não é por sentar, não. Não tem. Mas existe também Irmão das Estrelas funcionando? Sim, sim. Quando eles quiserem, eles trazem a gente aqui embaixo, não tem problema. Mas só que ela vem desencarnada. Não, ela não é trazida com o corpo físico dela. Ela é contatada. Você pode... Você pode... Viver melhor em outro lugar, terminar de aprender em outro lugar. Você quer? Quero. Então vem. Aí ela já encarna aqui. Mas para isso tem que realmente fazer um trabalho muito bom. A gente não tem, assim, uma adaptação, a gente não tem, assim, né? Em sala de espera. Quem quer entrar aqui já tem que entrar porque está pronto. Não tem a transição, né? Não tem a transição aqui. Infelizmente, nós estamos tão perto da matéria, né? Não tem como, assim. É um baque. É um baque, inclusive. Quando um desses vem, praticamente desmorteia todas as pessoas que moram aqui, estão conectadas. Todas. Porque é um baque, né? É como se estivesse caindo um meteoro na Terra de novo. Vocês têm conhecimento de como vai ficar? Ou qual é o futuro dessa dimensão linear da Terra? Como assim? Se essa Terra, como é que ela vai ficar? Como ela vai se comportar daqui para frente? A humanidade melhora, piora? Como é que fica? O planeta evolui, ele estaciona, ele é destruído. O que acontece com a Terra? Olha, que a gente saiba, os planetas são mantidos. Os povos, as espécies, os seres que podem prejudicar o planeta, essas meio que se danem, assim. As vão se virar. Alguma coisa vai acontecer. Agora, um planeta, um organismo, porque o pessoal fala que tem um organismo. Não tem um organismo. O único organismo que existe é a Terra. O resto é tudo um monte de doençazinha e o bichinho andando em cima, né? O único organismo que existe é a Terra. Então, assim, o organismo é preservado. Acabou. Você pode até alterar, né? Fazer mudanças de atmosfera, de terra, de composição. Os irmãos das estrelas contam coisas absolutas, assim. Sobre como fazer um planeta vazoso se tornar um planeta sólido. Mas matar, não dá. Não é possível. Não existe isso. Você está vivendo aí, tem toda essa consciência e tal. Mas agora, vamos voltar para o tempo linear da Terra, da superfície? Você teve várias encarnações, mas agora você está relembrando e você está vivendo na superfície da Terra. Eu queria que a compreensão que você tenha aí, saber por que você veio para a superfície, por que reencarnou na superfície e por que você tem tanto medo. Olha, como está chegando um momento muito importante agora para todos os planos de todas as pessoas que existem aqui, o humano, não humano, está para vir, está para voltar, não importa. Todo mundo tem algum papel a ser desempenhado. Então, algumas pessoas têm que estar na superfície para tomar o baque, literalmente tomar o baque. É um baque energético muito forte. Muita gente vai surtar, como muita gente já está surtada. Só que algumas pessoas vieram para tentar equilibrar essa energia, para mentalizar coisas boas, para servir de exemplo, para fazer o que pode, o que dá para fazer. Porque, como eu disse, os seres humanos são os que estão embaixo da Terra, os que estão em cima, não são. Então, para que os humanos de verdade possam nascer em cima dessas pessoas que andam pela Terra, os humanos de verdade têm que descer e vibrar melhor com elas. Tem que estender um pouco a mão para ajudar a vibrar, porque a hora que vier o baque, sinceramente, ninguém sabe quem aguenta e quem não aguenta. Então, é para equilibrar mesmo a energia do planeta, que muitas pessoas subiram. E são bem preparados, né? Mais ou menos. É uma preparação, claro, mas nem tudo está saindo como planejado, né? Por quê? Então, assim, na hora da correria, quando eles gritam lá, quem está pronto? Quem está pronto, sobe, né? Como eu sempre fui um espírito maluco, então, logicamente, eu fui um dos primeiros a falar, não, deixa eu subir, pelo amor de Deus. Estou com tédio aqui embaixo. Mas, e o medo? Ah, o medo. O medo é uma forma muito boa de atrapalhar, né? Muitas pessoas vão ter que passar por esse medo, porque existem várias energias aí, tentando impedir ou mudar o plano. Sinceramente, não sei quem está mais mudando o plano, mas quem está só impedindo o plano, sabe? O plano A ou o plano B, sabe? O plano B é para parar lá ou o plano B é para... Entendeu? Ninguém entendeu direito. Então, sei que eu acho que eu tenho que sofrer muitas interferências mesmo, porque eu vou incomodar muito, vou sim. Se me deixar solta aqui, eu sofrer muito sozinha. Eu queria te perguntar, você sente que sofre algum tipo de perseguição aqui, então? Muito. Mas não sei por quê. E, sei lá, sei lá, do corpo físico. Claro que o corpo físico sofre muito mais do que eu em consciência, né? Eu em consciência já nem penso, mas eu sou homem ou mulher, sabe? Eu já não tenho mais essas ligações todas. Olha que coisa que eu tenho certeza absoluta, é do meu amor absoluto por esse planeta e por todas as criaturas que moram aqui. Tanto que o corpo físico manifesta horrores tudo isso. Todos nós que subimos viramos protetores de animais, a gente vira enfermeira, a gente vira alguma coisa que a gente possa encostar nos outros, demonstrar nosso amor, porque a gente é assim, a gente é grudento, entendeu? Porque a gente ama muito, a gente gosta muito de fazer esse trabalho. A gente não consegue parar quieto. É energia vibracional, literalmente, né? Muito rápido, muito alto. E os irmãos contrários, os da baixa frequência ou não espiritualizados, eles tentam tirar do caminho, tentam amedrontar? Parece que sim, parece que essa é a graça da brincadeira, correr entre os pingos da chuva ácida. Porque tem que entender o seguinte, todo trabalho bem feito, bem feito, vai ser, vai atrapalhar o plano deles. O nosso plano é super mais bonito que o deles, mas eles acham que o deles está melhor. Então, eles vão atrapalhar o nosso, porque eles acham que a melhor defesa é o ataque. É, você chegou a ver algum deles, o tipo da linhagem, mais ou menos, quem são eles? Olha, não sei, mas eu acho que já veio, já veio de algumas linhagens diferentes, inclusive. É, né? Eu acho que está uma coisa muito bagunçada para todos os lados, sabe? Enquanto que eu estou tentando simplesmente focar no trabalho que eu vim fazer aqui. Que é um trabalho doloroso para essa época. Porque alguns dos irmãos que vieram para vibrar bem, é lógico que eles vão vibrar bem. Não importa o que aconteça, não vibrar o bem, porque é a nossa natureza. Estamos há muitas vidas vibrando bem. De repente eu não vou vibrar o mal, né? Mas alguns ficaram loucos. E aí eles foram meio que adormecidos e postos para dormir e esperar no astral da terceira dimensão, né? Porque o nosso astral é um pouco como onda de rádio, né? Vamos dizer que o desencarnado da Terra vibra no 4.2 e o nosso vibra no 4.6, sabe? Entendi. Então, assim, ele veio para a Terra, ele pirou, ele vai para o 4.2 e o dia que a gente conseguir fazer ele vibrar 4.6, ele volta e reencarna lá. Porque é de ficar louco mesmo o negócio aqui. É de ficar louco. Não dá. Não dá. Eu sei que as vidas aqui não são vidas. Isso aqui é pura tortura. Pura tortura. E todos os irmãos que vêm subir, vêm com muita boa disposição, muito amor, porque não veio antes, porque não lembra como que é. Porque parece que chega aqui, é essa coisa horrível. E ainda fica vindo grade tudo quanto é canto, falando bosta, enfiando a cara em você. Nossa! Realmente, a terceira dimensão não é para qualquer um não, não dá. Eles querem atrapalhar de qualquer jeito, essa é a função deles, né? Não, mas eles muitas vezes até conseguem, né? Isso que é o problema. Porque mesmo os que estão aqui com você, acabam às vezes temendo eles, algum tipo assim? Olha, eu perdi algumas pessoas que subiram comigo. Subiram comigo, sabe? Vamos junto que a gente se vira. Vamos junto que vai ser melhor. A gente precisa desses laços. De repente é com alguém próximo, você sente esse amor e, sabe, não se perde. Se você tiver alguém para dar a mão, você não vai se sentir só. Você não vai se perder. Ah, quem disse? Soltei a mão de todo mundo. Eu sou maluca de perder também, né? Mas eu perdi algumas pessoas e isso me deixou muito mal. Eu não aguentei. Eu não aguentei. Eu realmente fui estranho, eu fui atacado pelos dois por causa disso. E minha vida virou puro medo por causa disso. Porque eu não queria perder ninguém. Além de perder, ainda veio alguém que me chame o saco. Pô, não tem como, né? É claro que você fala a verdade. É melhor desistir. Realmente está pesado demais. Eu não quero mais. Aconteceram coisas muito difíceis nessa vida. Demais. Mas e agora? Você vai em frente ou vai desistir? Ah, mas não dá para ir para trás. Você sabe, eu não tenho jeito de ir para trás. Tem como ir para frente. Os que desistiram, que pena para eles. Eu estou aqui ainda e vou ficar. Eu sei que eu vou encontrar outros irmãos que estão tão indo bem como eu estou indo. É só que a gente perde muita referência. É muito difícil. Por mais que a gente se aconselhe com as irmãs estrelas ainda e tal, é muito difícil. Porque a gente perde muita esperança. Muita. E esse negócio de que agora finalmente chegou o momento, estou chegando perto, cada vez mais perto, é muito doloroso para nós. A gente fica captando do mundo inteiro as coisas negativas e as coisas positivas. Então, Lucas, aqui na terceira dimensão de vocês, sinceramente, estão loucas. Mas até a boa é meio esquisito. Até a boa parece muito estranho. E você, na superfície aqui, você vai usar todo o conhecimento que você tem para ajudar os humanos? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Porque a gente vem ajudar todos os seres da Terra, sempre se ajudam por amor. De repente, pela primeira vez, estou em uma situação em que estou quase que matando. A maioria, porque não enche o saco, porque não é capaz de amor, não é capaz de respeito, não entende o mínimo sobre justiça. Começa a ficar difícil de amar essas pessoas. Você começa a pensar duas vezes nesse negócio de amor universal aí. E é uma coisa que eu nunca duvidei. Eu acho que não existe crise maior para um ser humano do que aprender o amor universal depois da vida dele. Eu acho que não existe uma crise maior do que essa. Eu acho que é por isso que eles piram. Piram. Porque é muito doloroso isso, gente. Entende? Mas eles não se perdem para sempre. Eles vão voltar, lógico. Vai dar tudo certo para eles. Para os seres humanos que não ouvirem ninguém, aí para eles vai dar muito errado. Mas para nós, quem falar na missão, vai estar lá para o nosso lado mentinho, encarna mais uma tranquila, fica sabendo as notícias, vai ter a sua energização redundanciada. Não tem problema. Porque lá a gente se entende, a gente é uma família e cada um cuida do outro. Não tem problema, né? Quando chega aqui, que é essa loucura. Que nem o próprio pai e a mãe físicos são capazes de cuidar de um filho. É uma coisa que eu não entendi ainda. Eu não entendi. Esse negócio de subir aí, pode ter sido um grande erro. Precisa, talvez, controlar mais é os ataques dos grandes. Eu sei que, eu acho que eu sei o motivo, mas não sei o motivo, não, desses ataques. Tem coisa grande aí que eu não vou ficar sabendo, porque eu não sou tão das estrelas assim, né? Eu sou um humano em ascensão, não, não, não. Só que é difícil, esse planeta é tão bagunçado, que tem duas raças de humanos morando aqui ao mesmo tempo, e uma não sabe da outra. Agora tá na hora de todo mundo subir. É mal aqui isso que tá acontecendo aqui. E de novo, eles não querem falar nada pra nós, porque a gente, porque a gente não é especial, que nem eles, né? A gente não é tão de luz quanto eles. Então, você vem que nem um boi, puxa a carga e pronto. Porque, sinceramente, o amor vai acabando. A fonte vai secando. Esse negócio de mudança aí tem que acontecer logo antes que a gente pire, porque é um mundo de muita dor. É, mas se todos abandonarem o barco, vai ser... os humanos vão ficar jogados à própria sorte, né? É, mas os humanos dizem sim. Mas de baixo já com muito obrigada. Se a gente puder subir um dia, ótimo. A gente conserta tudo. Mas, assim, diz a Leira que tem que morrer um monte de cima. A gente discorda totalmente que esse negócio morreu um monte. Só que aí, quando a gente sobe, a maioria de nós acaba até virando assassino, né? Eu acho que o problema é esse. O ser humano, ele tá tão lá atrás ainda, que qualquer um que entra em contato com ele, parece que... que... sei lá, parece que só coisa ruim que consegue se virar com os humanos. Porque é muito odioso, é muito difícil. É um futuro bem complicado, então. É, talvez pros... pros... pros seres de luz, seja muito simples de ver, de falar. Porque eles têm todo aquele jeitão de... não, tudo bem. Aí, quando você tacou... eles acham que tá tudo certo, né? Pra eles, tá tudo bem. Pra variar, eles pegam as luzinhas deles e não deram. Né? Pra eles é assim. Agora, nós, um pouquinho mais... Eu vou dizer que estamos aqui sofrendo, carregando umas cruzes sem tamanho nas costas. Eu acho que é meio mancada. A gente tá atacado sem saber do quê, sem saber nem por quê. Sabe, te... te jogam, não te mandam mais, hoje em dia. Sinceramente, eu acho que... Você só pode fazer o seu melhor. Mas, saber o que você tá fazendo... Nem nós não sabemos. Eu não sei como eles podem esperar a evolução dos seres humanos. Eu não sei como eles podem esperar uma coisa dessa. Tem mais alguma coisa que você queira dizer, queira registrar? Não. Eu só acho que... Tem que... Tem que acontecer todas as coisas, aí eu tiro minhas conclusões depois, né? Eu já mudei de dar várias vezes na vida. Posso mudar várias vezes de dar fora da vida. Nem desencarnado. Mas, algumas ideias depois que a gente acerta, acabou, né? Tá certo, tá certo. Eu tô... Tô realmente segurando uma barra muito pesada aqui, mas... Mas, não tem problema. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Que bom. Bom saber, né? Bom de ouvir isso. Então, assim... Eu vim preocupado e vim feliz, sabe? Então, eu acho que eu sempre vou ser um preocupado e feliz. Não tem problema. O problema é o dia que você resolve que você vai ser afogado, que você cansou, que você prefere ficar só lá na iluminação. Olha, iluminação é muitas vezes descer pra fazer o seu rosto sujo. Não tem como. Não tem como. Seres de luz, eles não conseguem mais vibrar na terceira. Eles só conseguem se eles mandarem a gente. É só que é difícil ser sempre serviçal dos outros, né? Tem hora que você fica revoltado, mas... Não tem problema. Eu sei porque eles fazem isso. Por quê? Como... Realmente por eles não poderem fazer eles mesmos. Porque se eles pudessem vir eles mesmos, eles vinham. Eu sei que eles vinham. Porque eles amam tanto quanto eu amo. A gente adora vir aqui. Dar uma sofridinha e tudo mais. Lógico. É que antes eu morava num lugar em que dá uma sofridinha. Não era igual, né? A gente sofria, mas não era a mesma terceira dimensão de vocês aqui da superfície. Nunca. Aqui na superfície é uma matança. Lá embaixo, nossa, tranquila. Você vê, você sofre, claro. Agora aqui é desmedido. Aqui é agonia. E principalmente porque grey nenhum desce lá embaixo se ele já não estiver vibrando num negócio mais elevado, né? Como é que aqui tem esse monte? Não chega. A vibração alta não chega onde está. Aliás, a vibração baixa não chega onde tem a vibração alta que chega. Não, eu nem sabia o que era isso até essa vida. Eu nem sabia o que era isso. Não tinha nem ideia. Foi horrível. Foi horrível. Saber que existem literalmente os demônios que atororizam as pessoas, eles existem. Isso é horrível. E leva muito humano e caldo a fazer coisa que até Deus duvida. Eu acho que esse é o meu maior medo, sabe? Quando eu vejo outras pessoas agindo por causa de desencarnado obsessor, por causa de grey que põe dor na cabeça, por causa de chip que manda não sei o que. Gente, é um medo que inconscientemente eu sei ligar ao dono. Então eu sempre vou ter muito medo disso. Porque eu estou aqui e eu tenho esse corpo, né? Me deram esse corpo para eu largar, me deram esse corpo para eu cuidar. Principalmente que esse corpo eu já moldei do jeito que eu quis várias vezes em prol da minha missão. E muitos seres humanos percebem isso. E falam, nossa, que maravilha de pessoa que você é, tão determinada, tão não sei o que. Não, é apenas uma pessoa com propósito, né? É diferente. Mas, sim, é esquisito, é muito esquisito. Eu sei que eu estou aqui de turista, sabe assim? Estou de turista mesmo. Não falo essa língua, não é me visto diferente, sabe? Eu tenho outra bagagem cultural, outros valores. As pessoas percebem. Então, é saber que vai dar tudo certo, é um luxo. É um luxo. Vai poder influenciar outras pessoas, vai poder ajudar outras pessoas, agora com a consciência de tudo isso, não é? Eu espero que mais pessoas que já nos tenham vindo, como estejam firmes, não lembrem aí da missão. Eu espero muito. Porque eu já sei que almoço caíram. Eu não sei se vai dar tempo deles voltarem, sabe? Que seja feita, respeitadas as escolhas. Vamos finalizar por hoje. Tá tudo bem? Você quer me dizer mais alguma coisa ou podemos voltar? Não, podemos voltar. Acho que eu falei até aquele dia. Então, agora eu vou fazer uma contagem regressiva de 5 para 1. Quando eu terminar, você vai abrir os olhos, sentindo-se bem, muito bem. Tchau, tchau.